Márcia Fonseca, TV Búzios, programa apresentando você. Estamos aqui hoje com Thomas Weber e vamos falar sobre a influência dos casamentos na indústria hoteleira. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. É um mercado super interessante, vem crescendo nos últimos anos e principalmente na melhor temporada, que é esse período entre abril e dezembro, quando o fluxo de turismo, sol, praia diminui um pouco e a questão dos casamentos vem atraindo bastante pessoas da cidade. Acho que todo final de semana nós temos um, dois, três, até quatro ou cinco casamentos simultaneamente acontecendo aqui na península. Isso mesmo. O histórico que a gente tem é uma média de dez casamentos por sábado. Búzios se tornou uma das principais cidades para Destination Wedding. O que é isso? As pessoas na hora de casar, elas escolhem primeiro a cidade e, felizmente, escolhem Búzios, por essa beleza natural, por essa quantidade imensa de hotéis que a gente tem para oferecer, de casas de festas. Depois que escolheu a cidade, aí é que as pessoas vão realmente planejar o seu casamento, aí vão escolher decoração, buffet e tudo mais. E como é que é? Como é essa quantidade de hotéis? Qual é o que a gente tem para oferecer para essas pessoas que estão pensando em casar em Búzios? Eu acho que a cidade tem muito a oferecer, né? E justamente esse mercado de casamento, ele envolve uma grande quantidade de atividades. Não é só hospedagem, é a parte de bufês, a parte de alimentação, de transporte, de decoração, de música, de equipamentos, de locação de material, de flores e tudo mais. É uma coisa extremamente ampla, né? Onde a hotelaria, ela entra, é claro, numa parte importante, né? Que é a hospedagem e onde Búzios ainda oferece essa grande quantidade de opções de hospedagem, né? Então, dependendo da praia, dependendo do bolso dos convidados e de quem está casando, sempre acha uma hospedagem adequada e podendo até distribuir entre vários empreendimentos, né? Que isso é uma situação que a gente tem muito aqui na cidade, de pousadas ou de hotéis de menor porte. E aí a pessoa que casa já organiza, já coloca no site ou no próprio convite, né? Já um link para onde estão disponibilizados os pacotes de todos aqueles empreendimentos que têm um preço negociado especial para aquela oportunidade. Empresário, mais do que cumprir a lei, faça um bom negócio. Contrate um aprendiz do Senac. Carol, 15 anos. Trabalho em equipe e dedicação. Beto, 17 anos. Simpatia e facilidade de integração. Rita, 20 anos. Vontade de aprender e grande potencial. Bom negócio é contratar um jovem aprendiz do Senac. Informe-se em senacrs.com.br barra jovem aprendiz. Qual é o número mais aproximado hoje em dia de hotéis e pousadas em Búzios? No total, em torno de 400, né? Que disputam, digamos, que entram nesse mercado em torno de 150. Os que têm maior atividade comercial e que estão há mais tempo já trabalhando nesse mercado, né? Mas no total, são em torno de 400 estabelecimentos na cidade. Que maravilha! Então, quem quiser casar, estiver pensando em vir para Búzios, sabe que pode contar com uma rede hoteleira, hotéis e pousadas. Temos guest house, hostel, para como o Thomas falou, para todos os gostos, todos os bolsos. A nossa cidade está completamente preparada para receber a todos. Os casamentos, eles estão em torno de 150, 250 pessoas em média. Quer dizer, então, imagina o conforto para todas essas pessoas ficarem bem acomodadas aqui. Alguma coisa que você queira falar um pouquinho mais sobre essa parte da rede hoteleira? Eu acho que é sempre importante frisar que a parte da península, né? A área mais turística da cidade, ela é de uma extensão bastante pequena, né? São 4, 5 quilômetros de comprimento, 2,5 de largura, mais ou menos. Então, o transporte, né? A deslocação, o deslocamento dessas pessoas para o local da festa ou para o centro da cidade, isso é uma coisa bastante simples, né? É uma das grandes virtudes de Búzios é que o centro fica no centro da península. Então, independente de qual praia você está, o acesso é relativamente fácil. E nós temos algumas formas de transporte que, aliás, só temos aqui. Como, por exemplo, o aquatáxi, né? Então, eu já vi casamentos onde a noiva chega de barco ao casamento. Então, tem essas diferenças, né? Que Búzios oferece a todos os clientes e, especificamente, para esse mercado também é um diferencial. Com certeza. Eu mesma celebrei um casamento que a noiva desceu de um cruzeiro. Celebrou o casamento na areia da praia e, depois, ela, vestida de noiva, com o noivo, foram fazer um passeio de aquatáxi ali, desfrutando o fotógrafo de longe, tirando fotos. Foi muito bacana. Ok. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E, para todo mundo, pensou em casar em Búzios, venham mesmo, que a nossa rede hoteleira está aqui de braços abertos, esperando por todos vocês. Música Música Música